Os sinais do dia a dia são claros. Se o céu se fecha, é sinal de chuva. Se os olhos se abrem, é sinal que alguém acordou. Já isso aí é sinal que não tinha ninguém olhando. Justiça. Sucesso. Conquista. E as oportunidades são um sinal de que você precisa agir. Fique atento aos sinais da vida. IDP. Sinal de Excelência. Fique atento aos sinais da vida.